Bom dia, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje. Nem sei como está o vídeo aí. Mas hoje nós vamos dar uma mexida na motoca. Eu vou gravar e andei vendo o pessoal fazendo uns vídeos aí de manutenção. Eu vou hoje dar uma olhada como é que está o filtro de ar da CB1000. Não deve estar tão caótico não, porque a moto vai pouco rodada. Mas vamos dar uma olhada como é que está a situação dele. E aí eu vou aproveitar para mostrar como é que faz para ter acesso ao filtro de ar da CB1000. Então eu vou deixando o vídeo enrolar. E a gente vai fazendo depois umas edições durante o transcorrer do vídeo para não ficar muito longo. Mas eu vou mostrando para vocês aí, passo a passo. Valeu. Vamos começar aqui. Vamos ver o que vai dar isso aí. Valeu. Vamos. Obrigado. Olha isso galera. De cara eu já vi que tem que tirar o banco de cima. Agora a gente vai tirar esta capinha lateral. Eu não sei como é o encaixe dela, mas tem um parafuso aqui. Vamos a um parafuso. Deixa eu mostrar aqui o parafuso que vem aqui. Já solto aqui. Legal. Se não der certo o vídeo com paciência. Vamos lá. 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 É um parafuso com um encaixe. Quando eu soltei, ele soltou essa borrachinha, mas ele é só o apoio aqui, ó, tem um pinguinho aqui dentro. Aqui essa borrachinha soltou aquela só pra ficar dando contato ali. Então, solta o parafuso e esse encaixezinho aqui. Beleza, tem mais boninho aqui. E vamos ver pra onde mais temos que mexer. Aqui é a saída do ar. Então o filtro deve estar onde? Aqui? Será? Não pode ser, né? Como é que é isso? Deixa eu deixar esparar. Vamos lá. Vou usar a chave original mesmo, eu não gosto de usar as ferramentas originais não. Eu uso normalmente as minhas ferramentas. Vamos descer aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Tirei este árvore e este Philips. E aqui tem outro Philips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem outro aqui pra baixo Tem Tem outro aqui eu acho Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Vamos sacar ele aqui Tem outro aqui Não está dos piores Mas É provável que Não sei se vai conseguir mostrar Mas está sujinho Está sujinho E esse filtro Bom, então deu pra ver aí Como é que é Realmente é fácil o acesso São três parafusos Philips Você usa a própria chave philips Você usa a própria chave philips da ronda mesmo Não tem muito torque Não é fácil de tirar o parafuso Não corre risco de estragar E tem essa capa E tem essa capa que entra pra proteger também ali E dá uma referência na moto Que aí Que aí solta com um Allen E uma philips também A Allen é a mesma Que solta o ângulo Então você precisa De uma chave Allen E Uma chave philips Eu usei a da própria ronda Que vem Essa daqui não é a Allen Que vem Porque eu não gosto de usar A original Porque eu acho que ela é frágil demais Mas Por tamanho Você tem a A chave original Também que solta Então Com essas duas chaves Você consegue Ter acesso Ao filtro de óleo Da CB1000 Beleza Então eu já sei Como é que está a situação Aqui do filtro Vou Vou montá-la aqui de novo E Em breve A gente vê se Vai precisar Comprar um filtro Novo A gente troca Da motoca Mas é isso aí Valeu Abraço aí pra vocês Até o próximo vídeo Agora eu vou montar aqui O processo reverso Nada de especial Então Forte abraço Pra vocês Obrigado aí Pela Companhia No canal Facebook Instagram Twitter Tudo Barra do Valor Oficial Pra quem me conhece Show de bola Valeu galera Vamos montar aqui Obrigado aí Que !? Que 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 Se inscreva. Se inscreva.